Pois é, pois é, vejam lá quem hoje decidiu de vir connosco para a loja. Quem é? Alguém lembra aqui do nome deste rapazinho? Pois é, é o nosso amiguinho solero. É, estão a ver? Já está a ficar mais amarelinho. Está tão bonito ele. Muito! É já há alguns meses que ele não vinha connosco para a loja. Então hoje, olha, ficou decidido. Vamos embora. Vamos para a lojinha. Não é, solero? Vamos lá ver se este ano já ele fica todo amarelinho. Amarelinho e laranja. Olha, é tão bonito. Vem cá, solero. Vem cá, solero. Pois é, aproveitando este bocadinho que estou aqui com vocês, queremos informar que eu e solero, nós os dois, queremos vos informar, os nossos estimados clientes e amigos, que iremos estar abertos, pois temos aqui disponível muita ração para os vossos animais, para roedores, para pássaros. Portanto, alguma coisa que necessitem, podem nos contactar através das redes sociais. Também no nosso Facebook tem lá o nosso número de telefone, para pedir alguma informação a mais. Vamos ter aqui tudo. Para já iremos estar a cumprir o horário das 10 às 18. Mais à frente, logo vemos se é necessário reduzir o horário ou não, mas para já é assim. E claro, teremos todo o gosto de vos receber por cá, na nossa lojinha. Até lá o solero vai ficar aqui também, claro. Para o receber. Solerito, solerito. Como é que está o menino? Vou colocar aqui o telemóvel. Vem cá, solero. A ver, anda cá, anda cá. Macaquinho. Eu não quero sair daqui. Anda cá, eu não te vou colocar ainda não. Pronto. Isso. Olha, aqui está ele. O nosso solero. Vocês lembram-se dele? No ano passado, quando ele chegou cá bem pequeno. Bem verde. Estava bem verdinho. Agora está aqui um homenzinho. Não é solerinho. Tão bonito. É aqui a nossa mascote. Tivemos a preparar aqui a gaiolinha para ele. Cheia de brinquedos. Cheia de poleiros. Estão a ver? Esta é a gaiola do solero. Esta é a gaiolinha dele. Vai lá, solero. Vai. Vai lá. Vai. Olha, vê. Já estava mesmo a precisar aqui reabastecer, não é? Estava com fuminha. E aí, solero. Pá para tudo. Pá para tudinho. Solerinho. Vem aqui. Olha o que a Mil gosta. Aqui. Pestinha na cabeça. Isto aqui é um passarinho muito, muito carinhoso. Muito mimoso. À noite, quando está em casa conosco, lá no frio, enfia-se dentro do hobby. Fica lá bem aconchegadinho, bem quietinho. Bem tranquilo. Não é solero? Solerinho. É. Então está aqui. Agora está a lanchar. E claro, olha, aproveito para informar que nós temos aqui outra. Se alguém que anda à procura de uma gaiola, uma boa gaiola para papagaio, para este género de pássaros. Aí, o tamanho dela. Bem grande. Ele está ali na dele. Agora vai lanchar, vai beber a aguinha e depois volta outra vez para o meu ombro. Não é solero? A gente ainda tem muito aqui a brincar e a trabalhar também. E aproveito também para dizer que o nome desta ave, o nome dela é solero, não é? Mas da espécie é a aratinga solo. E quando atingir a maturidade vai ficar bem amarelinha. É um macho. Bem, vamos deixar aqui o solero a lanchar. Vamos deixar ele a lanchar. Vamos deixar aqui. Continuar a prestar o nosso atendimento ao cliente. Porta aberta. Dispostos aqui a ajudar vocês. A garantir que tenham alimentação indicada para os vossos animais. Qualquer coisa, contactem-nos. Vamos estar aqui. Combinado? Então uma boa tarde para todos. E até breve. Tchau!